A população de Bens de Fortaleza está apavorada. Isso é um fato. Provado e comprovado. Você está desempregada há muito tempo? Coisa de dois, três meses. É que não está fácil para ninguém, sabe? Mas está difícil. Otávio, meu amigo, eu tenho uma forte suspeita que um dos nossos companheiros anda falando demais por aí. Ele não vai fazer nada com a gente. Eu te garanto. Nossa conversa foi super tranquila. Você não sabe do que o Borde é capaz. Não vai fazer nada com a gente. 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 Obrigado.